Alguns tipos de treinamentos ofensivos, dentro de uma evolução, dentro de uma organização, dentro de um processo pedagógico organizado, de organização ofensiva, vamos dizer assim, nós colocamos trabalhos, treinamentos, como se fosse uma ativação que é igual a esse aqui, por exemplo. Uma situação com dois quadrados, quatro contra dois, um outro jogador num outro espaço, numa profundidade, um número X de passe, esses dois jogadores do lado, eles passam a fazer parte do setor que não está pressionado, e aí você passa a criar uma situação de poder abrir espaços, espaços de jogo, sem estar muito pressionado nessa questão, principalmente quando a gente está com superioridade numérica. Ver que, por exemplo, o jogador começa a apertar, o adversário começa a apertar muito o nosso setor, a gente faz uma transferência, tira da pressão, para que a gente possa trabalhar ela melhor. Então, você colocando isso nos aquecimentos, você já vai fazendo uma ativação para o seu trabalho principal, você já vai incluindo alguns exercícios como esse, alguns treinamentos como esse, para você poder evoluir dentro do teu treinamento, dentro da tua sessão de treino.